Olá, vamos conferir agora os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta quinta-feira, 22 de dezembro. Posto policial no povoado Baú é reinaugurado com apoio da Prefeitura. Em pontos estratégicos de segurança para fazer aquilo que queremos, redução dos índices de violência e de criminalidade. Mecânico morre em acidente na pista do aeroporto de Caxias. Ele estava rodopiando com o veículo, certo? Quando um pneu baixou e ele cabotou. O movimento no terminal rodoviário começa a crescer devido festas de fim de ano na cidade. Já tem o objetivo de colocar carro extra para poder suprir essa necessidade. E ainda como foi a repercussão do futuro secretariado municipal, anunciado ontem pelo prefeito diplomado Fábio Gentil. Faça um bom trabalho e dê continuidade que já estava sendo feito. O NC2 começa às 7h20 da noite. A gente se vê.